A CIDADE NO BRASIL Sempre quando ela vai para dizer as coisas, ela já mais estourava. Você é uma horrorosa, você veio só para me tentar na minha vida. Fogada, Aníla. Fermento. Mais açúcar, Dalila. Dalila. Dalila! Você me deu sal no lugar de açúcar, Dalila. Já buscou os pratos para o almoço que já está me atrapalhando aqui? Dalila! Quebrei tudo aquela parada. Ela já se aprontou para me dar uma sova, já me pegar. Eu por aqui. Dalila, você ainda vai casar com um polaco que te bata três vezes por dia? E eu me sumi, fugi para fora e me escondi. Você tem que casar com um polaco que te dê três surros por dia. Me parqueijou ainda por cima. A minha mãe sempre me falava aquilo. E eu tinha medo. Era a praga da mãe. Depois do almoço, ela vai me procurar em todos os lugares. Dalila! Menuzinho. Ai, que fome. Ai, que fome. Hum, que delícia. Dei uma lambidinha, mas que era doce até. Daí comi aquele ovo, dali foi um atrás do outro. Eu estava cansada de ser tratada como criança. Aí eu tive a ideia. Resolvi fazer uma festa de aniversário. Todo mundo veio. As minhas amigas, os meus tios, meus primos, os parentes distantes. Eu ficava pensando em quem iria me tirar para dançar. Tinha aquele rapaz. Que era cliente do meu pai. E eu tinha visto ele pela janela. Eu descobri que o nome dele era Jorge. Ai, Jorge Grusso. Está bem-vindo, pançudo. O amigo do pai. Senhorita, concorda em me acompanhar nesta contradança? Não, obrigada. Não, obrigada. O jeito que ele é velho, ele é uma coisa feia mesmo. Olha de novo, vem vindo o pançudo daquele barrigudo, com o pai, vermelho já lá dele. Virei as costas e saiu. Menos um. E ela chamava, e o pai chamava, e eu não respondia. E chama, que chama. Nem se lembraram de olhar lá dentro. E as galinhas botando o ovo lá. Oi. Oi. Você gosta de ler? Ah, esse aqui não tem história. Só um livro de escola mesmo. Mas eu gosto. Levava aquele carro na oficina para consertar e ficava lá. Mas esse Jorge Grusso não cuida de nada. Essa carroça está quebrada de novo. E vocês acham que o Sr. Jorge Grusso é aqui para consertar a carroça? Acabava de trazer um livro, mas já trazia outro. Esse aqui é um romance. Pode pegar para você. Obrigada. Os romances saíram dos livros para entrarem na minha vida. E como todo bom romance, tinha que ter uma surpresa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos aqui reunidos para celebrar a feliz união matrimonial entre a Srta. Dalila Gensen, natural aqui do nosso distrito de Prudentópolis, e do Sr. Jorge Grusso, natural da Varsóvia, na Polônia. Polaco? Polaco? Na hora do casamento, eu sabia que ele era polaco. E eu pensei naquele momento, disse, eu vou arrancar esse véu da cabeça aqui e saio correndo. Ai! É polonês. São polonês de de Chapa. Estes polonês, eles vieram, não sei quando, lá da Alemanha, todos aprenderam a falar o alemão, e todo mundo pensava que Grusso é alemão. Filha! Dalila! Dalila! Eu te falei que você ia casar com um polaco que ia te bater três vezes por dia! Bem, filho, calma, vamos encontrá-la. Só que a praga da minha mãe não pegou. Vem, filho, Vem, filho, Vem, filho! Vem! Vem, filho, Vem, filho, vem, filho! Vem, filho, Eu percebi que aquelas ameaças da minha mãe era puro preconceito. O que ela não queria é que eu casasse com um polonês. Ela queria que eu casasse com um ucraniano ou um alemão. Mas nunca tivemos uma discussão. Era um enjoa, um luxo com a dona Daryla, que aquilo não tinha mais. Bem que não pegou. Eu tenho muitas histórias para contar, inesquecíveis. Ou você já ouviu falar de uma menina que entrou no forno e saiu de lá mulher? Bem desse jeito. Beijo.